Djan Yaman e seus dias preciosos em Níkonos, na Grécia, continuam rendendo registros maravilhosos que aquecem o coração dos fãs que morrem de saudades do ator turco Djan Yaman. E para matar um pouquinho da sua saudade desse astro turco, trago para vocês novos momentos e registros agradáveis desse período de férias que o ator turco Djan Yaman passou em Níkonos, na Grécia, junto de amigos e familiares. E mesmo nesse período de descanso, o ator turco se destaca entre os atores e atrizes turcas. Já conto para vocês detalhes. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações, recadinhos dados. Bora então ver comigo um pouquinho desse período delicioso de férias do ator turco Djan Yaman em Níkonos, na Grécia. Essas imagens eu tive acesso através do Instagram de eles, Bozolo, que fazia a participação desse grupo grande que estava com o ator turco Djan Yaman. Então, dá uma olhada nessas lindas imagens. Nesse lugar simplesmente fascinante, ótimo para relaxar, onde o ator turco esteve em suas férias. Não faltou boa comida, presença de amigos e pessoas importantes em sua vida. O ator turco, então, relaxou, aproveitou aí alguns momentos merecidos de férias, mas segue em destaque. Entre os atores e atrizes da Turquia, o Djan aparece, pelo ranking do IMDB, dessa semana, do dia 21 de 8 de 2024, aparece em quinto lugar entre os atores e as atrizes turcas, posicionado com o número 4138, entre 11 milhões de artistas monitorados em todo o mundo. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês notícias rapidinhas do ator turco Djan Yaman. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui!